Olá gente, queria compartilhar com vocês umas comprinhas que eu fiz no Carrefour, o nosso queridinho Carrefour e eu vou compartilhar com vocês, tem comprinhas do Carrefour, tem comprinhas da Boticário e algumas coisinhas de uma lojinha, tá bom? Eu vou mostrar com vocês Gente, então eu vou mostrar pra vocês, né, o que que eu comprei, tá? Então eu vou mostrar pra vocês, vou começar com essas flores aqui, ó Gente, olha que linda, no Carrefour, tá? Gente, eu comprei essas coisas lá hoje, tá? É, dia 14, né, de maio, então foi hoje que eu peguei Eu acredito que amanhã ainda vai dar o mesmo preço ainda Essa daqui custou R$ 6,98, ó, linda, né? Vou colocar ela aqui Tá bem, gente? No Carrefour, eu peguei Vou mostrar pra vocês Gente, isso aqui é tipo uma placa Pra estar escrevendo, ó, vou colocar lá, ó Que eu fiz um cantinho do meu escritório Eu vou mostrar pra vocês, eu vou gravar, tá? Qualquer hora eu vou gravar onde tá o cantinho que eu fiz, ó Comprei essa plaquinha aqui, vou mostrar pra vocês o preço Essa plaquinha Gente, ela custou Ai, gente, eu não sei onde tá o preço dela Prato, louça, perfume Gente, eu não sei onde tá o preço dela Mas ela custou R$ 10,98 Foi o preço que eu paguei nela, ó Ela é assim, ó Né? Aqui escreve Aqui tem um lugarzinho pra colocar a caneta, ó Tá? Então eu peguei isso aqui lá no Carrefour Também, gente No Carrefour eu peguei Esse cesto Que eu já tava de olho nele Mas ele nunca baixava o preço Gente, olha Que coisa linda Gente, e é tudo, ó Da marca Carrefour, ó Vou mostrar pra vocês, ó Esse cestinho, ó Olha que lindo Tem esse tecido aqui Que é tipo um algodão, né? Aí, ó Pode tá tirando pra lavar Esse cestinho, ele custou Ele tava, ó Cesto Ele tava R$ 15,97 Ó E ele era R$ 35,00 Ó Tava na promoção Eu peguei um desse Tá bem, gente? Eu peguei Essa travessa aqui, ó Ó Olha como que ela é Olha que linda E ela também tava na promoção Gente, essa travessa Tava R$ 19,99 Ela tava R$ 19,99 Tá? Ó Eu acredito que pode levar Ó Vai ao forno Ó Vai ao forno Também no Carrefour Tá bem, gente? Eu peguei o que? Adivinha O que que eu peguei? Prato Gente, peguei esse aqui, ó Esse prato raso Esse aqui tava R$ 11,00 Ele tava R$ 10,98 Gente, ele é pra sobremesa Olha que lindo Olha que coisa linda Esse aqui E peguei esse fundo aqui, ó Esse fundo, gente Não tava na promoção Eu achei que tava Olha que lindo Que chique, né? Esse daqui, gente Esse fundo Ele tava R$ 22,98 Então esse aqui, ó Não tava na promoção, tá? O fundo Só o de sobremesa E também, gente Peguei essa vela Gente, essa vela Ela tava R$ 19,99 Olha que linda Ela é tipo uma lata Na frente ela é assim Olha Ela é bem grande, ó Essa aqui era a última Então eu achei que tava bom o preço Também, gente Lá no Carrefour Eu peguei essa planta Olha que linda, gente Essa planta aqui, ó Ela tava R$ 14,29 Era o preço dela Na promoção também Peguei pra colocar na sala Também, gente No Carrefour Eu peguei mais um desse Lembra que eu mostrei No outro vídeo de comprinhas Que eu tinha comprado um desse E tava o mesmo preço, ó Deixa eu mostrar pra vocês, ó Tava R$ 10,97 O preço dele Ó, gente Ele é uma divisória de acrílico, ó Olha que legal Aqui eu vou colocar Onde eu fiz o mini escritório Eu vou colocar a caneta Um bloquinho aqui, ó Então eu comprei esse Ó, da marca Carrefour, tá? Olha aqui, ó Peguei ele Também, gente Eu peguei Eu também queria Mas nunca ficava na promoção Eu peguei esse cesto aqui, ó Gente Esse cesto Vou mostrar pra vocês O preço dele normal É R$ 50,00 Só que ele tava R$ 30,00 Na promoção E quando eu fui passar no caixa Ele tava R$ 18,97 Então, ó Ele é assim Gente, olha que lindo Olha que chique Olha, gente Que gracinha Olha Olha como que é Aqui dentro Tem duas alças, ó Gente, mas eu vou usar ele Sabe pra quê? É... Vai ser um cesto Tipo Pra juntar as coisas, né? Às vezes fica alguma coisa na sala A gente sai catando Então, é legal pra fazer isso, ó Nossa, eu achei muito lindo, tá? E o preço tava maravilhoso, né? Então, gente Tá aí a dica Corre lá que ainda tem Gente Agora Eu vou mostrar uma coisa Pra vocês Que eu queria muito abrir E eu me segurei pra não abrir Que eu queria abrir junto com vocês Ó Boticário, tá? Gente Esse perfume É aquele que é Da Boticário, gente Que é o novo Elixir Né? Sucesso Olha aqui ele Gente Olha pra isso Que coisa mais Vamos abrir agora Pra mais ver Eu não abri Vou abrir junto com vocês, tá? Pra mais ver como que é Esse perfume maravilhoso Que tantam fala Olha, gente Que coisa linda Olha Gente, olha que lindo Que tá Nossa Lindo o vidro Olha Gente, eu vou sentir com vocês O cheiro dele Falaram que é muito bom Muito Nossa Gente Realmente É muito bom, hein? Nossa É muito forte Olha Que coisa Nossa Que delícia Ó, gente Da Boticário, tá? Esse aqui, gente É o novo, né? O novo Elixir Da Boticário Gente E ele vai combinar Com a minha vela, né? Gente Também da Boticário É Eu não comprei Eu ganhei Tá? Do Dia das Mães E eu vou mostrar Tá? Vou mostrar pra vocês O que foi que eu ganhei Vem nessa caixinha aqui, ó E aí, ó Eu ganhei Esse perfume maravilhoso Olha Gente Eu já tenho um desse E o meu já tá quase acabando Aí, ó Meu filho me deu esse Que é o Elixir Da Boticário Gente Esse perfume Gente Pensa em um perfume bom esse E também, gente Pra acompanhar o perfume O creme Da mesma marca Tá vendo? É o mesmo nome, ó Tem o creme E o perfume, ó Olha Esse creme aqui, gente Ele é 250 gramas Bastante, né? E também Gente É muito cheiroso Meu Deus do céu Muito bom Então esse aqui, gente Foi o presentinho, tá? Ganhei Dia das Mães Tô compartilhando com vocês Né? Foi esse aqui o presente Gente E esse aqui Não é Da Boticário Eu coloquei aqui Mas é da Natura E eu vou mostrar pra vocês O que eu comprei Ó Gente Eu comprei o Refil Uma vez Eu usei É Esse shampoo Esse aqui é o condicionador O Natura Lumina Olha, gente Esse verdinho aqui Ele é pra cabelo oleoso Gente Pense Pense No produto bom Meu cabelo ficou muito legal com ele Aí comprei o shampoo, ó E o condicionador Eu peguei o Refil Inclusive Tava na promoção E peguei também Esse Essa essência aqui Gente Isso aqui é um perfume pra cabelo, ó Também da Natura Eu já tenho também O meu já tá acabando Você escove o cabelo Nossa Você passa Gente Pense Num produto Muito bom E cheiroso, ó A embalagem dele É de vidro Gente Ele é 30ml, tá? Mas ele, ó Ele rende muito Você sabendo usar Só uns Só alguns É Não precisa jogar muito Porque ele é muito forte, tá? E dá pra usar muito tempo O meu já tem mais de um ano Que eu tô usando, ó A embalagem dele é de vidro Gente Quando acaba o produto Vocês podem estar usando a embalagem, ó Isso aqui sai, ó Pra você estar colocando Algum produto, né? Pro cabelo Alguma coisa Tá aqui, ó Esse aqui também Eu peguei na promoção Não lembro, tá? Esse aqui Fá comprinha da Natura E agora, gente É Numa lojinha Eu vou compartilhar com vocês Eu peguei Essa tábua aqui, ó Ela custou R$16,99 Ela, gente Eu quero fazer ela Pra colocar frio Sabe? Fazer uma tábua de frio Eu não vou usar ela na cozinha Eu vou abrir pra vocês verem, ó Gente, olha Nossa, ela tem um brilho Olha que linda Olha que legal Pra fazer um amedo de frio Eu achei legal o preço, né? Não tava cara R$16,99 Também, gente Eu comprei Mostra pra vocês Gente, isso aqui é uma travessa Ó Dessa marca aqui, ó Lior Gente Pense Numa marca boa Esses produtos, ó E custou R$11,90 Eu paguei nela Eu vou abrir pra mostrar pra vocês Gente Ó Como que ela é Olha que linda Gente Olha que lindo Trabalhado dessa travessa Gente, eu vou usar ela no lavabo, tá? Eu vou colocar sabonete líquido aqui Perfume Então eu vou usar ela no lavabo, tá? Quem não quer pode usar Também pode usar na cozinha, né? Colocar uns bolzinhos aqui, ó Pra servir Nossa Colocar uma fruta Também fica legal Peguei essa travessa Gente Peguei essa mulher aqui, ó Ela custou R$16,99 Também, ó Mesmo preço da tábua Eu tinha uma dessa Mas o meu esposo Ele quebrou Esbarrou nela Quebrou E eu comprei outra Gente Olha que linda essa mulher Olha que coisa linda Olha que chique Também Peguei ela Gente Da mesma marca da travessa Ó Esse aqui é um açucareiro Só, gente Que eu vou usar ele como É uma molheira Sabe? Eu quero colocar Molheira não Pra colocar mel Uma meleira que fala, né? Gente É de vidro A tampa é de vidro Tem essa abertura aqui, ó Pra mim colocar o pegador do mel Gente Olha que grafinha Olha que coisa linda Gente Olha Vai ficar lindo na mesa Gente Esse Esse açucareiro aqui Ele custou R$12,90 Ele custou R$12,90 E agora Tem mais uma Ó Peguei velhinha Comprei essas velhinhas aqui, ó Pra mim usar no meu aparelho de fundir Peguei elas Elas custou R$5,99 E Peguei também, gente Essa travessa aqui, ó Dessa marca também, ó Ó Essa travessa Ela custou R$8,90 Gente Olha que linda Vou mostrar pra vocês Olha, gente Que coisa linda Olha Olha como que é Cheio de bolinha Nossa Muito linda, né Gente E o preço Maravilhoso Eu tenho um bolzinho, gente Ele é de vidro De bolinha Eu vou usar isso aqui na mesa Pra fazer chá da tarde Café da manhã Mesa posta Tá vendo? Gente Espero que vocês tenham gostado Tá? Das coisinhas que Deus preparou Gente Se inspira na casa de vocês Procura coisa barata Vá atrás de promoção Sempre o Carrefour Tá pagando promoção Sempre tem promoção lá Coisinha de casa Que vocês Pagam Um preço bom Né? Um preço razoável Que nem esse Cecinho que eu falei Pra vocês, ó Eu queria tanto ele Já tinha o que? Uns 3, 4 meses Que eu queria comprar ele Só que nunca Nunca entrava na promoção, ó E hoje Tava na promoção Então Vale a pena esperar, né? Porque ele sempre Coloca promoção, né? Então, gente Esse aqui é o vídeo, tá? Se vocês não é inscrito, tá? Se inscreve no canal Gente Ativa o sininho Pra não perder nada Que eu colocar, tá bom? Gente Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau